. 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 Beleza, eu sou a Tabata Zola e tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês. Eu só de bracinho, segue a gente no Instagram. Não é que bopo? Turma, começando mais um vlog de domingo aqui pra vocês. A gente, além de tá assustando a Juliana agora, a gente vai sair pra comprar os negócios pra Juliana fazer um negócio que faz tempo que a gente não come. Acho que eu não vou fazer mais, tô de mal. É, faz sim. Tô brincando. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, vai fazer uns dois anos? Ai, eu não lembro, acho que sim, porque geralmente isso é uma comida que eu faço geralmente perto da época das festas juninas, né? Então faz pelo menos dois anos que não tem, né? É, acho que eu fiz uma vez, logo que a gente mudou. Mas não foi nesse período, ou foi antes, não lembro agora. Eu também não lembro, mas é... Cuscuz! Pessoal, modéstia à parte, né, Juliana? O que você ia falar? Mas é o cuscuz a moda paulista, né? Porque é diferente, né? É diferente, né? Cada região faz o seu padrão, né? Mas, ó, modéstia à parte, o cuscuz da Juliana é uma delícia. É mesmo? Sem dúbio sentido, viu? É, porque vai frango, palmito e muitas coisas mais deliciosas. Não tem como ficar ruim? Difícil ficar ruim, né? Bom, então é isso. Então vamos lá no mercado comprar esses... O que mais que é? Ingredientes? Ingredientes, né? Nossa, sabe? Eu ia falar esses objetos. Comprar objetos pra fazer com o cuscuz. Estranho, né? É. Aí, segue lá, né? Sei lá, sou estranho. Mas beleza. Vamos lá então, né, Juliana? Segue o vídeo aí, pessoal. Juliana, qual os ingredientes necessários pra se fazer um bom cuscuz? Azeite. Azeite. É muito importante. Confere. Farinha de milho. E cravo. É. Não. Cravo. Não, o cravo... Você quer cravo, né? É. O cravo a gente vai usar pra fazer o tipo inseticida, pra espantar os mosquitos que tem lá. É. Eu fiz outro dia, deu certo. Deu. Só que tinha bem pouquinho, né? Tinha pouquinho, né? Então eu não consegui espalhar muito. Mas se faz com... Agora eu não lembro direito, mas eu acho que é cravo, álcool 70 e água. É, mas eu acho que tinha mais alguma coisa, né? Tinha mais alguma coisa que eu não me lembro agora. Bom, depois a gente tenta achar a receita lá. É, a gente fez um grande frio, é. Mas bom, funciona. É. Quando eu passei, os mosquitos deu uma boa sumida. Deu, então, bastante. É. Então vamos... Depois eu vou tentar relembrar. Bom, mas é cuscuz também é um negócio tão simples de fazer, né? É, muito. Pouca coisa, né, na receita, né? Pouca coisa. Bom. É que só dá um pouquinho mais de trabalho, por exemplo. Você tem que cozinhar o frango e desfiar ele, né? Vai ter aquela técnica lá de desfiar na panela, né? É, na panela. Já vai que vai, né? Sabe o que eu vi lá no Oba, frango desfiado, já pronto? Ah, eu vi lá já cozido, né? Mas é bom, sei lá, com tempero, né? É, então. Eu compro aquele que já é da... Não do Oba, daquelas outras marcas que eu compro na Swift. Ah. Mas pra fazer no arroz, assim, porque eu vou refogar. Ah, mas agora, nesse caso do cuscuz, eu preciso do caldo dele. Ah, é verdade. Então é isso daí. Tem que cozinhar, então. Vou até pegar um ali, ó. Então não adianta. Ah, você vai pegar o frango? Vou, eu tenho lá em casa, mas eu quero com pele e osso, porque dá mais sabor. Ah, tá. Bom. Então não adianta, né? Então é melhor pegar ali e cozinhar pro caldo caldo, né? Que é o caldo que dá o gosto depois, né? É, então. E aí eu quero ter uma coisa que a minha mãe fala. A gente não vai usar a pele nem o osso, mas só que aquilo tudo cozido dá o sabor mais gostoso. Bom, vamos lá. Continuar assim vai acabar chovendo. Olha só essa nuvem. Aqui em cima. Aqui em cima. Um minuto, uma hora? Não, uma hora. Um minuto, uma hora. Uma hora, pelo menos. A gente tava no quarto ainda antes de sair, que a gente saiu agora pra comer um sorvete, ali embaixo. A carola também tava enchendo o saco a semana inteira querendo comer esse sorvete. E a gente foi lá, um pouco antes da gente sair, teve um bom, né? Um estouro, né? Bem forte. E depois disso parece que caiu uma fase de energia aqui. E agora, ó, vocês tão ouvindo o apito? É o micro-ondas? Tá pitando, né? É o micro-ondas. Tava só a geladeira. É, então. Tá funcionando, tá vendo? A luz tá funcionando. Só que é o micro-ondas, ó. Ele fica pitando. Ó, que eu acho que uma fase caiu. E a geladeira também. A geladeira parou de funcionar. Então, tá sem uma fase. Mas é da rua. Porque aqui tá funcionando. Aqui eu já olhei os disjuntores, estão tudo funcionando. Então, é da energia da rua. Deve ter estourado algum transformador, né? Eu já mandei mensagem, inclusive, pra CPFL, né? Mas não tinha nenhuma informação. Porque geralmente, se é alguma energia de falta de energia geral, assim, já vem automático, né? É no chat deles? Ou é no WhatsApp? No WhatsApp. Tem que tirar da tomada aquele micro-ondas. Nossa, que merece. Tem que ir lá cozinhar as coisas pra fazer o costume. Ah, é, né? Tem que cozinhar o frango, lindo. Tá nesse... Tem que ir no ouvido lá. Nossa, que merece. Bom, eu... Justo agora que eu deitei aqui na espreguiçadeira da Juliana... Olha aí. Vou ter que sair. Porque... Ela chegou. A chuva chegou, ó. Bem enxotada daqui pela chuva. Vem, vem me molhar. Mas ela pode se molhar um pouquinho mais, talvez. Se ela cair na piscina. Vem. Vem, Carol. Vem. Vem, Carol. Vem me molhar, Carol. Tô aqui te esperando. Olha, meu. Viu? Você chega pertinho aqui pra eu me molhar. Não, não. Não mexa na água, não. Que eu vou aspirar esse fundo aí que tá, ó. Pra quento. Nossa, eu queria tanto que você caísse, cara, na piscina. E eu filmando. Ia ser muito bom, velho. Eu não acho, não. Ah, eu acho. Tá calor. Você ia se molhar. E agora, hein? Não, eu vou por aqui. Quase. Ah, esquece, Carol. Daqui a pouco já vem a chuva, a gente já se molha. É, ficou só na ameaça mesmo, hein? Pingou, parou. Agora tá pingando até um pouquinho, mas nada de chuva. Bom, até queria que chovesse pra dar mais uma refrescadinha, que tá muito quente. Mas, por outro lado, também dá medo, né? Porque, às vezes, vem uma chuva, uma tempestade cabulosa, né? Forte demais. Aí você fica assustado. Bom, o Leandro tá aqui, as preparações do cuf-cuf. Cuf-cuf. Olha aí, assim, é bom. Não é muito ingrediente, vai ter que falar o tanto de ingrediente, mas não é farinha. Você põe palmito, põe azeitona, põe ervilhas, salsinha aí que ela tá picotando. Ali, cozinhando, é o quê? Ovo. 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 Ah, tá aqui o negocinho ali, o sensor dela escuro ali, é o negócio que vê quando o ovo... Aqui, isso aqui é gostoso, hein, pessoal? Olha só. Tcharam! Tcharam! Nada. Nada o frango tá aqui já, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ah, tá ali no pote. Já deixavou ele? Ali, ó. Pessoal, sabe como é que a Juliana faz pra desfiar? Ela cozinhou ele praticamente inteiro. Sim. Com osso, inclusive. Com osso e tudo. Cozinhou na panela de pressão, depois que terminou de cozinhar, deixa a panela fechada e dá uns chacalhões nela, né? Aham. Tira a água, tira o líquido. É, só tira o excesso de líquido, né? E aí, que nem tá aqui, ó. O líquido tá ali. Então, vou usar ele. E aí, só... Chacoalha bem, ó. Segura firme aqui e aqui, ó. E ó, chacoalha e desfia sozinho. O liderado é um gênio. Daqui a pouco, quando o cuscuz estiver pronto, a gente mostra. É. Nossa, tudo isso pra mim, eu tava filmando com a Juliana, pra ela tirar da vasilha, do vasiliano, não sei como é que é o nome disso. Refratário. Refratário. Aí, a Carol falou que eu tava lambendo os beijos, mas eu não tava nem percebendo. Bom, esse aqui é o cuscuz, cuscuz paulista, gente, falou? É, acho que é o que chamam. É assim, né? Porque tem o nordestino que é diferente, né? Olha, um pedaço de frango aqui, Juliana. Já comece? Hum, que gostinho de festa junina. Ficou muito bom. Ó. Hum, cara boa. Tá com a cara boa. Vamos comer, pra ver. Bom. Bom, olha, nem precisa. Vai pro jantar. Hum. Hum. Ontem foi na sorveteria, hoje é na açaí teoria. É. E assim nós vamos ganhando uns peizinhos. É, na semana. Na semana pode. É. A gente tá falando agora aqui que a Juliana... Nossa, eu desliguei o carro, ficou quente agora. Falando agora que a Juliana já tá, ó, pegando firme, né? Nessa semana que passou agora, a semana só teve três dias úteis e você foi os três dias úteis na academia, Juliana. Verdade. Parabéns. É isso aí. E eu andei de bicicleta, acho que só uma vez. Ou duas. E a Carol? A Carol falou que vem da Educação Física. Ah, é verdade. Tá vendo? Bom, vamos sair do carro aqui porque eu vou te falhar, tá falando, Juliana. Tô saindo. Bom, pessoal, a gente vai aqui numa açaíteria que tem aqui. Bem na frente, ali é o Parque Ecológico, tá vendo? Chama, como é que é o nome? É açaíteria do parque, né? Que aqui é tudo do parque, né? Tá vendo até aqui o prédio, ó. É, de parque? Novinho, hein? Terminando ali, mas aquele já terminou. Né? Esse daqui eu tava vendo ali que a... A pancada dele, a propaganda, quem faz é o Olivier. Olivier, aquele francês lá, tá vendo? Olha lá. Mas não sei, tem um outro empreendimento aqui que é de alto padrão, que ele faz comercial também. O quê? Olha as galinhas cantando. Mas é engraçado, né? A gente tá aqui, bem, aqui é o centro. Você sobe ali, é o centro de Indaiatuba. Os prédios, olha, escutam só o barulho, ó. As galinhas, né, mano? Se a Juliana morasse aqui, a Juliana ia acordar com elas. Ah, certeza. A Juliana acorda com as galinhas. Bom, vamos lá engordar mais um pouquinho, que nós estamos precisando. Ou não. Precisar, precisar não, né? Precisar não, né, Juliana? Nossa, já que estamos aqui, né? Vamos lá. Essa hora a dieta treme, né, Juliana? Mas, ó, essa semana eu vou quatro vezes na semana. Quero só ver, hein, olha. Ah, agora eu vou de manhã, de manhã é outra história, eu já tô na rua. Nossa, é incrível. Olha que bonito isso. Olha mesmo, eu vou experimentar. É pra experimentar. Nossa, é muito bonito aquilo, né? É. Põe um pouquinho pra mim também. Ah, é sorvete de leite condensado. É o quê? Esse aqui, ó, é com sorvete de leite condensado. Ah, não é leite condensado, é um sorvete, né? É. Deixa eu andar. Hum, mas vou perto, a Carol avança. Nossa, acho que a Carol pega. Nossa, muito delícia, né? Bem gostoso. Agora que a gente passa aqui na frente, desde quando a gente mudou, né, a gente fala, nossa, vamos vir aí, vamos vir. Gente, essa foi dois anos, é a primeira vez que a gente vem aqui. Nossa, tem muito tipo de assaio com todas as coisas. Muito top. E sorvete também. Da hora. Muito top. Ó, ó. Ó, meu, pus até um de pitaya aqui, né, pra dar uma quebrada. Meu, eu peguei esse aqui, ó, de limão, muito gostoso com limão. Nossa, eu tô com banho de limão agora. Muito bom, né? E esse aqui com maracujá também, muito gostoso. Ó, que bonito. Esse de pitaya, né, ó, mesmo. Ó, gente. É gostoso. Caramba, agora é fazer regime o resto da semana. Nossa, é verdade. Não é regime, é dieta. É. Não é dieta básica, né? Só controlar mais a alimentação, né? É difícil. É. Ah, mas sabe o que eu tava pensando aqui agora? Hã? Nós não comemos hambúrguer esse final de semana. É mesmo, ainda tem tempo. Dá tempo, hein, Carol? Mas não vamos comer, não, pra nós economizar dinheiro pra semana que vem. Verdade. Nossa, acabamos de parar aqui já, ó. Passaria, ele não tem nem árvore. Nossa, ela ambuzou, meu. Caramba. Olha lá, meu, meu. Olha lá, tá bem ali em cima, ó. Ah, ferada, homem. Como diziam os mamonas assassinos, né? E a água, que é? Pô, a água, que é? Morão de passada, churrasco. E as pombinhas com suas bazucadas a mais. Deixa quieto, né? Bom, então esse foi o vídeo, pessoal. Chegando mais... Chegando ao final de mais um. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente mais um dia. Né, Juliana? É isso aí. A Juliana tá pagando aqui. O fato que ela tem comido sorvete e açaí. Onde que aquele açaí também nada mais é do que um sorvete com gosto de açaí, né? Apesar que tinha um açaí também. Não, tinha um açaí também. Natural lá. Sim, sim. Bem gostoso. Não, mas... Fique bem claro. Ah, o que que fica bem claro, Juliana? Que eu já fui pra academia hoje de manhã. Após deixar a Carol à escola. Ou seja, tô no crédito. Não é nada. Eu que tô dando uma chance pra ela de me acompanhar no meu passeio de bicicleta aqui. Não é nem exercício, é passeio, tá? É. Eu não aguento também. Minhas perninhas já estão chorando. Acho ela. Ela tá com as pernas duras já. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado realmente. Já esquecem? Já esquecem? Não esquece. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo, né? Segue a gente no Instagram também. A gente espera vocês para um próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.